Olha, o acusado de ser o mandante da morte de um advogado em Aruanã foi condenado a 27 anos de prisão. Havia muita expectativa para esse julgamento, essa semana inclusive a gente conversou com o advogado, irmã da vítima, né? Ô Patrícia, conta pra gente, foram dois dias de julgamento, é isso? Mesmo, viu Manu? Depois desse julgamento ele foi condenado a 27 anos de prisão, o Adelúcio Lima Melo, né? Que também é advogado e apontado como o mandante do assassinato contra Hans Brasiel, isso em 2020, né? Ele que tinha 31 anos de idade, foi morto dentro do próprio escritório de advocacia. A motivação teria sido uma disputa por clientes, inclusive Hans já era ameaçado há alguns anos, né? A gente vai conversar aqui com o pai do Hans, né? O seu André, pra falar como que ele se sente com essa condenação. Outros dois já tinham sido condenados por este mesmo crime, né? Estão presos também. Claro que nada vai trazer o Hans de volta, mas o senhor ficou satisfeito com essa pena, com o resultado do julgamento? Seu André, bom dia. Bom dia. Ficamos sim. Foi, como se diz, tava tudo ali, era só colocar em ordem o que tinha acontecido, o que tinham feito com o meu filho. Então ficamos sim satisfeitos com o resultado dessa pena. Agora, isso não traz tranquilidade. Vocês ainda temem pela vida de vocês, inclusive, né? Tememos pela nossa vida. Nós não moramos mais no Brasil. Estamos só esperando acalmar um pouco. Estamos retornando para o exterior. E outra coisa, o próprio Adelúcio ainda figura como advogado de classe, preso na casa do albergado, advogando lá de dentro. Então isso nos traz muita preocupação, porque a moeda de troca dele pode ser nossas vidas. A OAB, mais uma vez, está inerte nisso aí. Eu queria que a OAB tomasse posição em cima disso aí, porque agora ele é um condenado. Ele foi condenado. Ele não é mais acusado. Ele é condenado. Então, quer dizer, ele de condenado, ele tem que perder essa carteira da ordem dos advogados. E o seu filho já tinha falado sobre ameaças, né? Relacionadas ao Adelúcio. Já temia pela própria vida há algum tempo. O Adelúcio tentou contra a vida dele várias vezes. Meu filho fazia vídeo. Já foi vinculado nas redes. Foi vinculado lá no foro da cidade de Goiás. E ninguém fez nada. Poder Público não fez. OAB não fez. Eu peguei na mão do meu filho. Fui na OAB. Eles não tomaram posição. Peguei ele. Nós fomos na Secretaria de Segurança Pública de Goiás, aqui em Goiânia. Ninguém fez nada. Esperou meu filho morrer, ser assassinado do jeito que foi, trabalhando, e ninguém fez nada. Espero que agora, agora, seja feita alguma coisa. Você acredita que a vida do seu filho poderia ter sido poupada se algo tivesse sido feito? Com certeza, com certeza, com certeza. Se a OAB tivesse interferido nisso aí, se o Poder Público, no caso a Secretaria de Segurança, já tinha um atentado contra a vida do meu filho, se tivesse pegado isso aí com afinco, mas como era a cidade do interior, não era interessante, né? Então, quer dizer, deixou pra lá. Muito obrigada pelas informações. A gente vai falar com a dona Cristina, que é a mãe do Hans, dona Cristina. Como que tem sido esses anos sem o seu filho? Sabendo que ele tinha uma carreira promissora pela frente, tinha o sonho de ser pai, duas semanas depois da morte dele, veio a notícia, né, de que a namorada dele estava esperando por uma criança. E como tem sido esse tempo sem ele? Olha, cada dia que você acorda é uma dor. É muito difícil sem a presença dele. Principalmente quando eu olho pro celular e eu não vou ver ele falar assim, bom dia, mamãezinha. Acabou. Eu não vou ouvir essa palavra mais. Bom dia, boa tarde, mamãezinha. É, gostou de quatro anos, assim, de muita dor. Ontem, assim, a gente ficou, assim, feliz pela condenação, porque, é, foi muito boa a condenação. A gente não esperava esse tanto de tempo que ele ficou, é, que ele ganhou de pena, né? Mas, assim, o nosso coração agora vai ficar a saudade, tá? A saudade, ela dói, né? Mas, agora pra frente, foi a gente que falou, da agora pra frente a gente vai tentar juntar os caquinhos e seguir em frente, né? A minha nora, é, ele destruiu a vida da minha nora, né? O que o filho dele vai falar? O que nós vamos falar pro filho dele quando crescer? Como você explicar a ausência de um pai com um filho autista? Olha o que que esse monstro fez com a minha família. Não tenho, não tenho o que falar desse monstro. Foram 27 anos de condenação, espera que ele cumpra os 27 anos? Espero que ele cumpra, e ele vai cumprir, sabe? Ele vai cumprir, com certeza. Agora, nós vamos atrás da OAB, nós vamos atrás, vamos tentar tirar essa OAB dele. Eu tenho certeza que as ordens do advogado vai, vai tirar. Tenho certeza. Agora, outros dois já tinham sido condenados também, né, por penas menores. Ainda assim, vocês ficaram felizes, né, da forma que se dá pra dizer aqui, pela condenação dos outros dois, também que pegaram cerca ali de 18 anos, 19 anos de prisão, que foram ali o executor deste crime e também aquele que ajudou no planejamento, né? Tô falando aqui do Wonderbag Alvarez, né, que foi apontado como que ajudou a planejar este crime, foi atrás do executor, do Rafael Alves, né, e pegaram penas ali semelhantes a 18, 19 anos de prisão. Nesse caso, também vocês ficaram felizes com essa pena? Ficamos, ficamos felizes, muito felizes, sabe? Assim, a gente tem só agradecer as pessoas boas que caíram na nossa vida, que veio ali do delegado, da doutora Miriam, da doutora Marcela, sabe, que estava à frente, veio toda a mídia também, que nos ajudou muito, né, e ali estava presente na audiência de ontem, os promotores foram maravilhosos, sabe? A minha filha, que foi muito difícil pra ela estudar esse caso e tá lá na frente defendendo a honra do irmão dela, que eles tentaram de toda maneira manchar o nome do meu filho, mas eles não conseguiram. Quando o Hans falava dessas perseguições, teve outra tentada em 2019, vocês acreditavam que, de fato, eles queriam isso, acabar com a vida do seu filho? Vocês tinham medo desde sempre ali? Sempre tivemos medo. A partir do momento que ele, que eu ficava sabendo, a gente pedia ele no domingo, ele faleceu na quinta-feira, no domingo eu estive em Aruanã e eu tinha que vir embora, porque eu ia trabalhar, né? Aí eu cheguei pra ele, estava no balcão, falei assim, meu filho, vamos embora dessa cidade, você não precisa disso. Aí ele pegou e falou assim, eu vou, mamãezinha. Eu falei assim, meu filho, você não precisa advogar, estuda pro mestrado. Ele virou pra mim e falou assim, eu já tô estudando, mamãe, né? Falei, vamos embora daqui. Ele falou assim, eu vou, mãe. O mais rápido possível que você pensar, eu vou. Quando chegou na quinta-feira, ele veio embora, realmente. Não, nós pedimos muito pra ele, mas ele amava tanto aquela cidade, eu não sei o que, o que que ele viu ali, sabe? Quando ele casou, ele falou assim, ele gostava tanto dali, que ele fez o casamento dele na beira do Araguaia, sabe? E ele pegou e falou assim, que a cidade do interior era qualidade de vida, não, mãe? Lá é qualidade de vida. E ele foi embora naquela cidade. Muito obrigada pelas informações. Faço até a correção aqui, né, Manu? Que a esposa dele estava grávida, descobriu a gravidez duas semanas depois da partida do Hans. Infelizmente, ele que tinha o sonho de ser pai, não pôde conhecer o próprio filho, porque foi morto por um colega de profissão, por uma rixa ali, né, por disputa de clientes. Essa seria a motivação deste crime. Inclusive, ontem, isso foi pontuado lá durante essa audiência, essa condenação de 27 anos do Adelúcio, né? A gente deixa aqui os nossos sentimentos à família, a gente espera que, aos poucos, as coisas possam entrar no eixo da forma que der, né, Manu? Porque uma perda, ela nunca é substituída ali, né? Essa dor, ela vai ficar presente ali, mas a gente deseja força aqui à dona Cristina, ao seu André, e que ficaram satisfeitos com essa condenação de 27 anos, que, de fato, essa condenação, ela se cumpra, né? A gente espera isso, Manu. Obrigada, Pathy, pelas informações. A gente espera mesmo, a gente já fica, de uma certa maneira, aliviada de saber de mais uma condenação, né? O terceiro agora.